A princípio, dois indivíduos aí, a princípio, dois parecendo ser adolescentes, entraram na mercearia, um deles estando com uma arma tipo prata, parecendo ser garruxa, anunciaram o assalto, levaram aproximadamente 500 reais e um celular de uma das balconistas e evadiram. Nós estamos, a polícia militar está fazendo o cerco bloqueio, com a intenção de localizar eles e entregar-os na delegacia. As pessoas que tiverem alguma informação sobre esse assalto, podem estar ligando o 190, passando as informações que nós vamos verificar e tentar solucionar mais esse assalto.